Serviços Boa noite O uso de preservativo nas relações sexuais é imprescindível na luta contra a AIDS Que não tem cura, mas pode ser controlada com medicamentos Então, se você foi exposto a alguma situação de risco, não pense duas vezes Nem fique na dúvida, faça o teste Uma picada no dedo, algumas gotas de sangue e pronto Isto é o suficiente para o teste de comprovação do vírus HIV A coleta é rápida e em cerca de 10 minutos o resultado fica pronto Aproveitamos para conversar com esta jovem Ela prefere não mostrar o rosto, mas fez questão de compartilhar um pouco da história dela E de explicar o porquê veio realizar o exame Eu e meu namorado, a gente teve outros relacionamentos sexuais E a gente veio testar usando camisinha, nós dois Veio testar para poder ver se está tudo ok Eu moro com três amigos gays e a gente tem que aprender com eles Porque eles sempre fazem todo ano E eu não fazia todo ano, mas eu espero fazer agora todo ano O grupo LGBT, como ele foi muito estigmatizado com HIV, né? Antigamente A gente fica nessa de achar que é não pega doença transmissível E é o grupo que está aumentando mais agora Talvez seja por isso que a sala de espera não está tão cheia Infelizmente, mesmo o teste sendo gratuito A adesão não tem sido grande, segundo a Secretaria Municipal de Saúde Em Belo Horizonte, o teste de HIV pode ser realizado em qualquer uma das 152 unidades de saúde espalhadas pela capital Há ainda dois centros de testagem e acolhimento, como este aqui Que fica na área central de BH e também no bairro Sagrada Família Neles, a pessoa recebe um tipo de atendimento mais especializado Por isso, não tem desculpa O melhor é fazer o teste Na dúvida, nunca deixe o medo vencer Todas as pessoas devem fazer o teste de HIV Pelo menos uma vez na vida Como um pontapé inicial Mas isso faz parte da rotina do cuidado com a saúde Assim como a gente mede a pressão Assim como a gente faz os check-ups, né? De forma bem genérica A testagem para o HIV e outras DSTs devem fazer parte da rotina de cuidado com a saúde O resultado é entregue de forma sigilosa Se existir algum indício de que a pessoa tem o vírus da imunodeficiência É esta assistência social que acolhe o paciente E é aí que, para muitos, vem a surpresa Aí o rapaz chorava muito Quando eu falo, ele parou Ele não me ouvia Eu tentando conversar Na hora que eu falei de mim, ele parou e me olhou A partir daí, ele começou a me ouvir A sífilis, as pessoas não têm medo A hepatite não tem medo Mas o estigma que o HIV traz Tanto que o primeiro que eu falo é o HIV As pessoas já relaxam Aí o resto, elas vão virar Sífilis? O que é sífilis mesmo? A hepatite, as pessoas não têm noção da gravidade Das hepatites virais Eliana descobriu que é soropositivo há 21 anos Foi infectada pelo ex-namorado O teste foi fundamental Naquela época era tudo muito vago Eu procurei um centro de saúde E o que o profissional me orientou Era que eu fizesse o teste em um laboratório particular E ainda me deu um pedido Orientando a procurar, a fazer um teste HIV E embaixo ele colocou motivo para a miscuidade Um ano atrás, mais ou menos O Conselho Federal de Medicina Que baliza a profissão médica Fez uma recomendação aos médicos Que em todas as consultas Ofereçam quatro testes HIV e sífilis é a partir de B e a partir de C Ofereçam Não colhe e faça escondido Pergunta para você Olha, tem... o que você acha? Vamos fazer e tal Além disso, um diagnóstico positivo É sinônimo de muitas dúvidas Qual o caminho seguir? Onde posso encontrar amparo? Todas as pessoas que desejarem fazer o teste Eles estão disponíveis em todos os centros de saúde da capital No CTA Carijós e no CTA Sagrada Família Foram esses passos que levaram Eliana a ter uma vida normal Com direito a filhos que não são portadores do vírus Novos relacionamentos amorosos E uma consciência sensata sobre o HIV Eu costumo falar, eu não sou um vírus Eu sou uma pessoa, como todo mundo O que eu fiz de errado? Transer essa camisinha que todo mundo faz Então eu não vou me esconder Porque eu vivo com HIV Então é uma escolha minha A mostrar meu rosto A falar da minha condição E que as pessoas entendam e respeitem Na reportagem de amanhã Você vai conhecer os avanços no tratamento Para quem é soro positivo Não perca Quatro pessoas morreram Num grave acidente Entre três veículos na BR-040 Em Carandaí Na região central do estado A batida foi na tarde de hoje Próximo ao distrito de Pedra do Sino Segundo a Polícia Rodoviária Federal Uma carreta que seguia para o Rio de Janeiro Invadiu a contramão e bateu de frente Com um doblô Que prestava serviços para a Prefeitura de Tocantins Na zona da Mata O veículo foi jogado em direção ao ônibus Da aviação Saritur Que ia para Belo Horizonte Que ia de Belo Horizonte Com destino a juiz de fora Com o impacto Os quatro ocupantes do carro morreram na hora Ainda segundo a PRF Chovia muito no momento do acidente Dois homens foram presos Depois de fazer um arrastão No centro de saúde do bairro Vista Alegre Região Oeste de BH A ordem para o crime teria partido De um traficante insatisfeito Com o atendimento do posto De acordo com informações de testemunhas Um homem chegou ao local Acompanhado de uma mulher E disse que precisava do atendimento de saúde E mandou todo mundo baixar a cabeça E falou que era um toque de recolher Aí ele chegou e anunciou Com a arma Aí no que a gente vê a arma Você já pensa Já é um assalto E pediu para chamar o enfermeiro E pegou todos os celulares De todo mundo A má sorte dele É que uma viatura da polícia Passava pela região Fazendo patrulhamento E ele acabou preso Como o meliante não tem a mesma habilidade Do soldado Firmino e do soldado Arthur Ele chegou a cair No anel rodoviário Caiu de motocicleta Onde foi preso E todos os materiais foram recuperados A gente tem dois presos O um Que foi quem realizou O roubo No posto de saúde E o mandante do roubo Segundo o autor do roubo Relatou O mandante Deu essa ordem Pelo fato de que A população Do aglomerado Da casinha da Amanda Estava insatisfeito Com o atendimento No posto de saúde E aí foi uma represária Para ameaçar Diz que ia ter toque De recolher Então o roubo Foi uma maneira De ameaçar Intimidar os funcionários Mas na décima cia O cara que rouba Vai e encana Josimar Rodrigues Da Silva De 30 anos Já tinha passagem Por roubo Ele pilotava a moto Sem habilitação O veículo É de terceiros Mas não tem queixa De roubo Bruno de Paula Alegou que já foi traficante E disse que deixou o crime Ele também afirma Que não deu ordem Para nenhum toque De recolher O assalto Deixou moradores Do bairro Vista Alegre Preocupados Eles reclamam Da insegurança Depois que os guardas Municipais Foram tirados Dos centros de saúde Já teve então Uma enfermeira Foi sequestrada Sim Tem pouco mais de um mês Foi sequestrada Bem na rua ali Bem aqui na esquina Foi pegar o carro Se sequestrada Levaram lá para BR-040 E foi uma coisa Terrível Então a população Já vem pedindo Há mais tempo Segurança Tanto no bairro Quanto em toda a região Nós queremos Que seja integral A presença da guarda Municipal Na unidade básica de saúde Para que nós Enquanto usuários Tenhamos a segurança E o trabalhador Também Logicamente A guarda municipal Informou que o centro De saúde Tem dois guardas Fixos Mas que o arrastão Aconteceu antes Da chegada deles E no centro de BH Um homem foi esfaqueado Após uma briga Testemunhas contaram A polícia Que a confusão Começou Depois que um deles Mexeu com a namorada Do outro Gleidson Tairone Lemos De 32 anos Ficou caído Na rua Curitiba Em frente A praça da rodoviária Testemunhas contaram A polícia Que um casal E um outro homem Se aproximaram De Gleidson Para tirar satisfação Já que ele teria Cantado a mulher Na discussão A vítima Foi esfaqueada E levada Para o hospital João 23 Segundo a polícia As imagens Das câmeras Do olho vivo Podem ajudar A identificar Os autores Do crime Até o momento Ninguém foi preso Uma carga De cerveja Avaliada Em mais de 100 mil reais Foi recuperada Pela polícia Num galpão Em Igarapé Na região metropolitana Seis homens Foram presos De acordo Com informações Da polícia Estava sendo mantido O refém O motorista De uma carreta Carregada De bebidas A carreta Já estava Lá dentro E os suspeitos Estavam no momento Descarregando A mercadoria Cerca de 118 mil reais Em cervejas Que seriam levadas Para Teófilo Otone Os caras Me abordaram E aí Botou duas armas Em pulo Mandou parar Tomaram a direção Do caminhão E me botou Por trás Do banco Botou um pano Na minha cabeça E aí Apareceu no galpão No galpão A polícia Ainda apreendeu Cerca de 10 mil reais Em dinheiro E um cheque No valor de 3 mil reais A suspeita É de que os valores Seriam usados Para pagar os envolvidos No roubo de carga Uma arma Com munição E um bloqueador De sinais Também foram apreendidos A vítima Foi liberada Pela polícia E trazida Juntamente Com os suspeitos Aqui para a sétima companhia Os suspeitos De acordo Com a polícia militar Já tem passagem Por alguns Por homicídio Outros Por envolvimento Com crimes Como tráfico de drogas E roubo A mão armada Hora da participação Do telespectador Do jornal da alterosa O Elcio Madeira Mandou pra gente Um vídeo Mostrando a situação Da rodoviária De Itabira As imagens foram feitas Na noite desta segunda-feira Chovia bastante E segundo o telespectador Estava difícil Se abrigar Na área de embarque Dentro da rodoviária O telhado Estava cheio De goteiras Em alguns trechos A água Descia Com muita Força A prefeitura De Itabira Informou Que foi uma situação Atípica Por causa Da intensidade Da chuva Mas que o local Será avaliado Para saber Se há necessidade De reforma Faça como O Elcio Nos envie Seu vídeo Ou sugestão De reportagem Por meio Do WhatsApp E da TV Alterosa O número É o 98814 1360 Código 31 Novembro É o mês Que sensibiliza A população Sobre o nascimento De bebês prematuros Aqueles que nascem Antes do tempo previsto Uma discussão Importante Sobre os impactos Dessa fase Na vida das mães E dos bebês Tiago Foi apressadinho Nasceu prematuro De 25 semanas Em julho de 2010 Ele nasceu Com quantos gramas E quantos centímetros 630 gramas E 31 centímetros Ele ficou Na UTI neonatal E depois recebeu Todo o acompanhamento Médico necessário Em casa O garotinho Não ficou com sequelas E hoje Com 7 anos Esbanja saúde E simpatia Brincar Se de TV É Nadar Então assim Até os 2 anos É muito cuidado Muito de perto Assim Não pode Deixar nada passar Depois você vai Tranquilizando Hoje em dia Pra te ser sincero Eu esqueço Que ele nasceu prematuro Segundo a Organização Mundial de Saúde Em todo o mundo Nascem 15 milhões De prematuros Por ano No Brasil São 340 mil Por hora Nascem cerca de 40 bebês Antes do tempo O prematuro É o neném Que nasce De 22 semanas A 36 semanas Nesse 6 dias Cauã está pesando Quase 1,5 kg Ele nasceu Com 800 gramas Eu estava Para fazer uma cirurgia Para retirada De miomas E foi quando O Cauã resolveu vir E como ele foi crescendo E os miomas Também cresceram juntos Então ele já ficou Meio que sem espaço E com 25 semanas Ele simplesmente Estourou a minha bolsa E quis nascer O ambiente De uma UTI neonatal Geralmente é mais escuro E com pouco barulho É para simular o útero De onde os bebês Tiveram que sair muito cedo O atendimento por aqui É especializado Multidisciplinar E 24 horas por dia É um médico Para cada 10 bebês Um enfermeiro Para cada 10 bebês Um fisioterapeuta Para cada 10 Então assim E um técnico Para cada 2 Então é uma equipe grande Que tem que trabalhar junto A gente no começo do dia A gente tem O que a gente chama De gerenciamento Que a gente passa Os leitos um por um E vai dando As orientações específicas De cada bebê Sempre que estáveis Os bebês passam Pelo método canguru São carregados Por horas Pelas mães A recuperação de Bernardo Tem sido ótima 3 meses internado E ele já ganhou 2 quilos Não dá vontade De ir embora não Já está torcendo Já para ele poder Ir para casa Já estou doida Para ir Está quase Pensando em ajudar Estas mamães e papais Que tem a vida Revirada de cabeça Para baixo Com a notícia De que o bebê Vai nascer prematuro A neonatologista Tilza Decidiu lançar o livro Pequenos Guerreiros E ele fala também Depois da alta Ele fala das sequelas Que pode existir Como que a gente Vai lidar com isso Tem 13 depoimentos No livro Que são pessoas Que passaram Por isso E querem transmitir E querem transmitir isso Muita fé Muita força Para essas famílias Que estão começando A passar por isso Agora E a Prefeitura de BH Divulgou hoje A programação Do aniversário Da cidade Comemorado no dia 12 de dezembro São mais de 170 atividades Que começam No dia 1º No dia 3º O Sepultura Fará um show Na Praça da Estação No dia 12º É a vez do Skank Se apresentar Como parte das comemorações Foi anunciada também A inauguração Do Hospital do Barreiro Com funcionamento De 100% Dos leitos A programação completa Está em nosso site Alterosa.com.br Barra J No próximo bloco Nós vamos te ajudar A montar os enfeites Luminosos de Natal Com cego Dezembro É tradição Em muitas famílias A decoração Das casas Para o Natal Mas é preciso Tomar algumas precauções Para deixar os ambientes Iluminados Com segurança Todos os anos A família do seu Carlos Faz questão De deixar a casa Toda enfeitada Aproximadamente 65 anos Que é tradição De família já Desde longo A cada ano Eles capricham Ainda mais Na decoração E não economizam Nas luzes Mas será que Tudo foi instalado Com segurança Eu raramente Levo choque Porque eu tenho Cuidado de desligar Tudo primeiro Mas tem muito erro O engenheiro Da Semig Vai nos mostrar E vai puxar Minha orelha Acredito Que vai puxar Minha orelha E vai mesmo Seu Carlos O engenheiro Eletricista Da Semig Identificou Alguns problemas Nas decorações Lembrando Que a estrutura Da árvore É de arame Imagina por exemplo Essa estrutura Entrando em contato Ali com aquele pino A árvore Vai ficar energizada Aí vem uma criança Vai brincar Com uma bolinha Dessa aqui Ela acaba se aproximando Ela pode Sofrer um choque elétrico Uma solução Por exemplo Seria o uso De um filtro de linha São várias tomadas Eu tenho a opção Eu tenho a opção De ligar e desligar E eu tenho Um fusível Esse fusível Protege todas Essas tomadas Em caso de curto circuito Ele vai desligar Automaticamente Todos os dispositivos Evitando choque elétrico E curto circuito Outra coisa importante Existem árvores Cujo material Ele é anti-chamas Porque em caso de curto circuito Ele não vai pegar fogo A quantidade de teslos Enfeites que estão Do lado de fora Da casa Também pode Oferecer riscos Não só Concentram Em um único fio Uma quantidade Grande De enfeites Mas também Existe a possibilidade De mau contato Principalmente Por causa da chuva Isso aqui Está no tempo A água da chuva Vai penetrar Nesses aparelhinhos Ali Nesses conectores Qual que seria o correto Para ele usar aqui? O ideal é que ele tivesse Mais fios Para dividir melhor As cargas E conexões A prova d'água Qual que é o material Certo Para poder ficar Aqui na área externa? Existe um enfeite De natal Tipo mangueira Que é Exatamente Esse daqui Tá? Esse é uma mangueira Com fita de LED Tá? Essa aqui já é mais moderna Ele é totalmente Estanque E ele possibilita O uso externo Porque a água Não vai entrar Ali dentro Vou acompanhar O professor Vou melhorar Isolar Melhor as coisas Vou caprichar Nós voltamos já já Nos taques Do SBT Brasil Você vai ver Inquéritos Sobre malas Com 51 milhões De reais Aponta indícios De lavagem De dinheiro Por ex-ministro Mais da metade Dos jovens brasileiros Tem o vírus HPV Causador do câncer De colo Do útero E o goleiro Júlio César Anuncia que vai Deixar os gramados O JA termina aqui Eu estou de volta Amanhã A partir das 7h15 da noite Até lá Tchau Música 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 E aí